Olá, eu sou a Laís Marina e vou apresentar a você, associado, dois programas sobre tudo o que aconteceu na 59ª Colônia de Férias. Bem-vindo à diversão! A 59ª Colônia de Férias reuniu atividades de todos os gêneros por cada cantinho do Clube Curitibano. As atividades separadas por turmas variou entre cama elástica, polo aquático, tirolesa, waterball, vôlei de areia, caçador, futebol no balão, oficina de malabares, mini-chefe adaptar e muito mais. E no meio da Colônia de Férias, a gente deu uma pausa, a turminha do Cartinhas deu uma pausa para conversar comigo, porque eu quero saber o que vocês estão achando dessa Colônia de Férias. Fala você primeiro, Sofia. Eu comecei com 4 anos na Colônia. E o que você está achando dessa Colônia? Legal. Muito legal ou só legal? Muito legal. E você, Maria Eduardo? Eu comecei com 4, 10, 5. Eu comecei com 4, 4, 4, 4, daí eu fiz 5. Mas você acha que as outras Colônias estavam mais legais ou essa está bem legal? Todas. É? E você, Pietra, o que você está achando? Legal. Eu comecei a fazer Colônia com 5 anos. E agora você tem quantos anos? 5. E a Ana Clara é a primeira vez tua, né Ana Clara, que você vem na Colônia de Férias? É, eu também comecei com 5 anos e eu ainda estou com 5 anos. E já que é a sua primeira vez que está participando da Colônia, o que você está achando? Ah, eu estou achando muito legal essa Colônia. O importante é que todas as turminhas tenham a oportunidade de experimentar um pouco de cada atividade. O rodízio da Colônia de Férias serve para que as crianças também tenham essa diversidade de atividades. E aqui no tênis, especificamente, a gente trabalha com que, como elas têm uma idade já um pouco mais avançada, do pessoal da Colônia, que a gente costuma trabalhar aqui, a gente procura com que elas vivenciem muito mais essa questão de raquete, de socialização, até da própria bolinha, do jogo, que elas tenham essa iniciação, mas de uma forma lúdica, né? Porque elas estão aqui para brincar, elas estão aqui para se divertir. E depois de gastar tanta energia, chegou a hora do lanche. Tchau!